Olá, torcida piauiense! Hoje, 1º de setembro, é dia do profissional de educação física. Eu chamo Dídimo de Castro. Boa tarde, Dídimo! Boa tarde, Everton Henrique, torcida piauiense. Hoje, 1º de setembro, é o dia consagrado ao profissional de educação física. Esse profissional que desempenha um trabalho tão importante, né? É nas faculdades, nas universidades, nos colégios municipais, estaduais, federais, nas academias, nos clubes esportivos e sociais. Enfim, presta realmente uma atividade, desenvolve uma atividade de relevância para o esporte e para a saúde das pessoas. Então, a nossa saudação, os nossos cumprimentos aos profissionais da educação física em todo o estado do Piauí. E hoje também é aniversário do Corinthians, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista, considerado o clube que tem a segunda maior torcida em todo o Brasil, perdendo apenas a primeira posição para o Clube de Regatas Flamengo. Então, aos corintianos aqui em Teresina, também a nossa saudação, os nossos cumprimentos. Herbert. Acerto o Dídimo de Castro.